Salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula. Senhoras e senhores, eu pretendo fazer um vídeo curto aí, que o pessoal até tem comentado fazer um vídeo mais curto. Mas enfim, vamos lá. O Vinícius Rossi, que eu acho que é um inscrito novo do canal, acabou de contribuir de uma maneira estrondosa para que a gente possa dar uma melhorada na resolução do jogo, desde que você tenha placas da NVIDIA. Eu não conhecia isso, eu achei muito legal o que ele me passou aqui. Mas enfim, vamos lá, sem muita demora. O que acontece, cara, você pode estar determinando aqui no painel da NVIDIA mesmo, alguma configuração mais específica para cada jogo. Mas o que matou a pau é isso aqui, DSR Fatores. Você vem aqui, eu fiz exatamente do jeito que eu pesquisei na internet e vi, depois que ele passou essa dica aqui. seria para você simular, digamos assim, o 2K ou até mesmo 4K no jogo. Embora o jogo não tenha essa resolução, que é um dos maiores problemas, não é só o fato da tela não ter a resolução, mas embora o jogo não tenha essa resolução também, é um dos fatos que atrapalha bastante. Então, eu achei muito legal que ele colocou essa opção para mim, que eu não conhecia. Então, eu pesquisei na internet e vi mais ou menos que é assim que as pessoas normalmente configuram. E a suavidade em 33% aqui. O que isso aqui faz? A hora que eu entrar no jogo, vocês vão poder observar que o jogo vai ter essas resoluções maiores, além dos 1920x1080. Então, eu vou dar um breve cortezinho aí, porque agora tem que mudar a parafernália aqui, porque dentro do GameStream aqui, ele não vai trabalhar com o Meteor Disaction. Só um minutinho. Aí, galerinha, voltei aqui então, para mostrar para vocês o que é que faz esse sistema IDSR da NVIDIA, que vem no driver da NVIDIA, que eu realmente não conhecia. Então, eu vou lá em opções, gráficos, rapidamente, para vocês terem uma ideia. Vocês podem observar que está tudo no Ultra. E olha a minha resolução, 2560x1440. O que ele faz com isso? Ele dá uma, digamos assim, a grosso modo, uma juntada melhor nos pixels ali. Ele permite uma interpolação melhor. Para jogar ETS no meu LG G3D855, eu vou até deixar um pouquinho mais claro aqui a tela. Um pouquinho a coisa. Então, vocês podem observar que está tudo no Ultra. Eu vou tirar aqui, vou deixar no alto. Não sei se vocês conseguiram ver aí, porque ele deu um pau ali. Mas, olha lá, se eu colocar nessa resolução 3840x260, aí esquece, cara. Aí ele vai ficar travando, vai ficar dando pau. Lembrando que eu tenho a GTX 760. Então, não é a melhor placa do universo. Mas, é uma boa placa. Vou fechar aqui. Vou no dirigir. Teve uma atualização hoje no... Como é que fala? No Euro Truck também, né? Então, eu só vou... Eu deixei já direto com o mouse lá. Então, eu posso ajustar aqui para não ficar sofrendo. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou... O problema é que está à noite ali, né? Então, não sei como é que vai... Como é que isso vai se comportar. Deixa eu arrumar aqui com o mouse mesmo. Olha, eu já consigo enxergar de uma maneira bem melhor. Olha, eu só enxergo o cantinho aqui do meu... Dessa janelinha aqui que tem o GPS. Eu só enxergo o cantinho dele. Então, eu vejo lá que está zero, tal. KM barra H. E o navegação N de neutro. Eu estou enxergando bem melhor. Agora, todos os detalhezinhos ali da... Escritos do painel, eu já não estou enxergando. Se eu falar que eu estou, é mentira. Porque eu não estou. Mas dá para ver alguma coisa lá. Não, não dá não. Então, vamos lá. Mas parece que em termos de resolução... Quem que é quem aqui mesmo? Tá. Parece que em termos de resolução... Eu não vou ficar jogando, tá galera? Só vou dar uma mandadinha aqui. Em termos de resolução, as árvores ali... A parte que diz respeito à iluminação... Eu estou enxergando tudo muito melhor. Eu não sei nem para que lado que eu tenho que ir. Deixa eu dar uma olhada aqui. É para a direita. Então, assim... Eu posso já adiantar para vocês... A parte do meu retrovisor ali. Enxergo muito melhor. Agora que está claro aqui... Só que ali o sensor vai se perdendo, cara. Uma coisa engraçada esse negócio do sensor ainda. Lembrando que ele está com mal. Agora que tem luz aqui, por exemplo... Está... Putz... Muito legal, cara. Ainda tem uma sacada aí que você tem como fazer... Para tirar um pouco dessa pixelação aqui do celular... Que é um pessoal que faz aí alguma coisa com um plástico. É um plástico meio que... Como é que fala? É um plástico meio que... Ele tem uma situaçãozinha ali de... Meio fosca. Então, ele diz que ele ajuda bastante em relação a isso. Eu não sei. Eu não consegui achar um plástico decente para fazer isso ainda. Então, por isso que eu não vou falar nada para vocês. Mas, enfim... O som está zero aqui para mim. Não estou ouvindo nada. Então, por isso que eu posso estar cometendo alguns deslizes aí. Mas, olha... Melhorou... Assim... Drasticamente. Melhorou muito bem. Ainda está dando os paus ali... Da vegetação aqui... Que eu estou enxergando na minha... Na minha... Direita ali. Está dando uns paus. Mas aí eu acredito que realmente seja algo. Olha lá. Eu estou vendo que está dando uns probleminhas ali. Mas, olha... Eu não enxerguei que estava escuro. Mas eu já tenho uma visualização um pouco melhor aqui da cabine. Eu já consigo enxergar ela de uma maneira melhor. Eu não estou conseguindo visualizar 100% o que está escrito ali na coisa. Mas eu consigo enxergar, por exemplo, que eu estou na marcha 10. Isso eu consigo enxergar. Que já não enxergava antes. Agora que está escrito ali, eu não consigo. Embaixo ali o que a gente tem também de... De... É... A parte de... De escritos ali de quilômetros. Isso eu não consigo enxergar. Perfeitamente. O velocímetro já está um pouquinho melhor. Lembrando que eu estou rodando tudo no meu... É... No meu... Com o meu roteador dentro do GameStream. Mas olha, é basicamente isso aí. Então, eu queria só passar para vocês que o Vinícius me passou isso. Aqui está mais legal. A concessionária, ajustes. Eu não sei se de repente eu der uma baixada nessa iluminação aqui do smartphone e se dar uma melhorada. Mas enfim, galera. O que eu queria passar para vocês é que tem como... Quem tem placa da NVIDIA, é claro. Eu não sei se tem algum recurso nesse sentido nas placas da AMD. Olha lá, ele tinha até perdido o negócio aqui. Agora está em alta. Vamos colocar aqui na 3.840 por 2.160 aqui. Vamos ver se não vai dar pau. Está lá aplicado. Agora, até a movimentação do meu mouse está mais lerda. Eu vou pôr aqui no médio de repente. Vamos ver se isso melhora. É, até a movimentação do meu mouse está um pouco diferenciada. Eu acho que não vai dar diferença nenhuma em relação a... A gente pilotar aqui, não. É, mas pelo menos não está dando as travadas que estava quando eu coloquei no ultra lá. Como eu coloquei a resolução do Eurotruck mais baixo, já está tudo embaralhado. Então não adianta. Não adianta colocar na resolução mais alta. Só que diminuir aqui a qualidade gráfica, digamos assim. Eu vou deixar aqui no ultra só para vocês terem uma ideia de como é que vai travar tudo aqui agora. Espero que vocês estejam vendo o que eu estou fazendo. A minha taxa de quase já caiu para 25. Só para vocês perceberem agora se é que ele vai abrir o caminhão aqui, né? Olha. Mas olha como é que está dando bastante lag. Claro, está na maior das resoluções possíveis e imagináveis. Vou tentar chegar só um pouquinho. Está travando tudo. É inviável jogar dessa maneira. Está vendo? Está dando um lag violento. Olha. Quero só chegar mais perto da placa ali. Não consigo nem sair do lugar. Está dando um lag violento. Olha isso aqui. E para ser muito sincero, eu não acho que melhorou tanto assim em relação àquela de 2000 e troló por troló lá. Aí fica muito mais pesado o jogo aqui, como vocês podem observar. Mas enfim, era isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que isso aqui é uma emulação de uma situação de como o jogo poderia ficar em 2K, por exemplo, ou 4K que seja. Agora está tudo no outro aqui. Olha lá. Minha taxa de frames por segundo já melhorou bastante. Já foi para 56 ali praticamente. E agora aqui também eu estou... Agora aqui, por exemplo, eu consigo jogar. Ela tem que apertar o freio de mão. Ela está na sétima marcha. Olha lá. Eu consegui enxergar a marcha. Alô, Navaia. Mas a placa... Eu ainda não consigo ler. Deixa eu ver. Olha lá. Agora aqui eu consigo. Dortmund, Amsterdã, Hamburg e Bremen. Bremen, que seria a Dortmund e Amsterdã para reto e hambúrguer e Bremen à direita. 200 metros, número 1 e tal. Perfeitamente enxerga essa placa agora aqui. Enxerga ela perfeitamente. Agora, o que diz respeito a... Vamos ver aqui a parte de... Nossa, aqui na vale que eu estou, hein? É, o que diz respeito aqui ao que... A parte de... De... Da vegetação... Me parece que ainda está embaralhado mesmo. Mas aí, cara, eu acredito que realmente seja algo do... Perdão. Tridef. Não é algo que nós possamos mexer aqui, não. Que tenha, digamos assim, culpa. Essa parte aqui. Ela deu uma melhorada. Olha lá. A Dortmund é a mesma coisa. Ela deu uma boa melhorada em relação à... A parte de gráfico. Mas ainda não é uma coisa 100%. E eu ainda tenho pixelação. Só quis gravar isso para vocês verem que tem um jeito de dar uma pequena melhorada. Mas Vinícius, você que perguntou aí. Dá uma pequena melhorada, mas não resolve o problema. Do jeito que a gente talvez imaginasse que resolvesse. Nem aquela resolução maior lá também não resolveu. Tem ainda o problema da pixelação que eu não sei. É... Se a gente... Eu preciso achar esse plastiquinho aí para ver se dá uma amenizada nisso aí. Uma suavizada. Enfim, galera. É isso que eu tinha que passar para vocês. Eu já testei em outros jogos. Isso funciona em outros jogos também. Todos os jogos que eu tenho aqui agora. Project Cars. Qualquer um. Funciona esse esquema de ser maior a resolução. Você vê nítido na tela aqui. Na TV aqui. Que melhora bastante. Mas assim. Em relação ao óculos. Deu uma ajuda. Mas também ainda não é aquela coisa que eu imaginei que pudesse ser. Mas já ajudou. Já é alguma coisinha a mais aí para dar uma força em relação a como ele se comporta com isso aí. Então, senhores e senhoras. Por hora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilha o vídeo aí para a galera ver mais essa novidade. Faça parte da nossa comunidade Oxfile de Pobre. Que está realmente bastante legal. Está bombando ali. Bastante gente legal. Trazendo coisas novas. Volto na próxima. Fui.